Me chama de qualquer coisa, mero de otário Otário, otário Ai caraca, ai Eu tô com uma dor na perna Ai meu Deus do céu Quer saber, eu já tô é de saco cheio Já fui demitido dessa bosta Desse emprego, de merda Essa merda desse emprego, lá no escorreio Toma aqui ó, toma aqui o seu carro de bola Quer saber, eu vou explodir o carro do escorreio Não tô nem aí velho, não tô nem ligando Quer saber, não tô nem aí, eu tô bolado Tô muito bolado, eles me demitiram Por quê? Só porque Eu sem querer joguei A entrega No cliente, qual é o problema? Ele não queria vir pegar o bosta Do cliente, eu tive que jogar nele Toma seu shibir É isso aí, ninguém vai me pedir não Tá olhando de cara ver por que é o cara da mercearia Toma aqui ó, ele tem uma cara de turista Todo mundo do canal Brick Games sabe que eu odeio turista Toma turista Outro turista Foi Toma turista Tem outro ali, já vai Ai, meu Deus do céu, quase que me matou O véio já tá infartando Galera, antes do vídeo começar E o Pennywise começar suas loucuras Eu peço pra que todos vocês deixem seu like Inscrevam-se no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Se você quiser ser membro do canal, pode ser Só entrar aí e você vai ser muito bem-vindo Beleza? Então é isso E vambora Vamos ver o que esse maluco desse Pennywise vai fazer hoje Já comenta aí embaixo Seu palpite É isso aí, meu velho Às vezes eu gosto de me comunicar com vocês, mano Porque o bagulho é muito tenso O bagulho é muito louco O Pennywise é um doidão Tá, já sei Eu vou aproveitar e pra me vingar dos correios Eu vou destraçalhar esse carro de bosta Toma, carro de bosta Não sobe Nem sobe Nem pra ser destruído Nem pra ser destruído Essa chimbica serve Ei, polícia Sai daqui Sai daqui, polícia Sai, velho Sai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Tá com uma Foi Foi, foi, foi Ó o cara aqui, ó Faz aí, eu sou turistado De bosta Toma Toma aí, ó Carro do Sedex Eu quero vingança Ah Foi É isso aí, galera Que beleza, mano O Pennywise é doidão O Pennywise É muito maluco, mano Calma aí Eu tenho aqui um hack, galera Vou ligar pro Lester Deixa eu ligar pro Lester Ai, a polícia tá atrás de mim Eu tenho que ligar pro Lester Calma aí, mano Tenho que ligar pro Lester Aqui, ó Tem isso aqui, ó Aqui, ó Ah, ah, ah Aonde? Aqui, ó Foi, 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 foi Liguei pro Lester Prontinho, galera Prontinho Agora a gente tá só em salvo Ai, meu pai amado Meu Deus do céu Ah Quer saber? Agora eu vou roubar um carro De algum bacana Ha, ha Uou Ai Ai Nossa, eu tropecei com a minha cara Nele Ué Ai Ha, ha Eu tropecei com a minha cara Ai Ei, cara Por que que esse seu carro Tá todo cagado aqui na frente? Calma Tá mudo Seu marginal Quer saber? Tô nem aí, cara Toma aí Tu tá mudo, seu bosta Toma Sai daí Sai daí, seu marginal Toma 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 Meu carro Me dá um veículo, cara Toma 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 Sai daqui Que é o Pennywise Que é o Pennywise Perdeu, seu trouxa Toma aí Ha, ha Posta aqui Pennywise, moleque Perdeu, seu playboy Infeliz Ah, eita Vamos embora Bate o praia, moleque Porque o Pennywise Adora uma praia Eita Pennywise adora uma praia É isso aí Vamos pra praia, rapaziada Ah, moleque Chegamos na praia, rapaziada Opa, já tem uns aviões aqui Toma moto de polícia Ha, ha Que irado, mano Eita Aposto que tem alguém aqui Deve ser o George Não é possível Cadê ele George Cadê vocês, meu filho Toma Nos carros do George É, mano Eu sou filho da louca George Fala, seu boy É, só quem chegou Turistada Não Ah, não, Pennywise Toma Eu já não dei Pra você Pode matar turistas Não vou parar de matar turistas Nada É o maior prazer Da minha vida É acabar com essa raça De gente Eu odeio turistas Sabe que eu odeio turistas Ai, meu Deus Já chega, rodo Chega nada, fi Eles vêm pra nossa cidade Só pra ficar aloprando, sabe Fazer festa e carnaval Deixa eu pegar esse veículo aqui Esse aqui é o famoso blindado Só que não Ha, ha Uau É isso, George Que bolado Cadê o turistada Ei, turistada Volta pra cá Ah, meus filhos Ha, moleque Cadê ele Cadê ele pra me acabar com ele Aqui, ó Ei, fala aí, irmãozinho Fala, moreno Ha, ha É, mano Que doideira Toma Toma Toma, meu irmão Olha, já vim aqui Eita Outro Outro Já foi Ah, moleque Quero ver o George Me impedir, George Se você tentar me impedir Eu vou arrancar seu braço Cadê ele George Cadê o George George Só falta ele estar pegando Um caminhão daquele Pra me atropelar Ei Você é turista Sai daqui Toma Pega Ai, ai Meu Deus do céu, George Que bosta Para com isso, seu otário Seu otário Já chega disso Não, me chama de otário, George Me chama de qualquer coisa Menos de otário 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 Para, George Para, George Para, George Ai, ai, ai Vou entrar de novo no caminhão Vou pegar outro caminhão Antes que ele me pegue aqui De marcha ré Cheguei, peguei, peguei, peguei Vambora, vambora, vambora O meu caminhão de lixo Quero ver, quero ver, quero ver Briga de caminhão Ok, vai vencer Toma Não é nada, George Vou te jogar lá no mar Vou jogar o George no mar Não vai Não vou deixar Eita Eita Chega aí, George Vai levar para o lado de caminhão, George Toma Meu caminhão é muito grande Quase que foi para dentro da água Toma, George Essa praia é minha Sai da minha praia, George Eu vou acabar com Eu sou teu feroz Vou acabar com Toma Fica me chamando de otário, George Tu sabe que eu não gosto Você é muito otário Toma, 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 toma Eu não sou otário nada Toma aqui, ó Tirambaço na força, filhão Toma aqui, George Eu vou te pegar Aqui, ó Seu bosta Sai da minha praia, George É Vou derrubar teu caminhão Derrubei Vou derrubar Toma Toma, caminhão É, moleque Eu consegui, George Meu Deus do céu Cadê? George Vaza daí, vaza Vaza Meu Deus Meu Deus do céu Que doideira é essa, velho Tem mais aqui, já sei Já sei pra me vingar Já sei pra me vingar Vou pegar essa aqui Eu vou jogar em cima dele George, fica esperto, cara Eu vou pegar aqui o helicóptero Vou pilotar ele E aí, por fim Eu vou poder jogar ele em cima de você, George Eita Aqui Ok Calma aí Aqui, aqui Legal Fica esperto, Georgezinho É, toma, George Ai, ai, ai Minha coluna, George Ai, ai, ai Minha coluna Olha só pro saco Ai, 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 George Ai, George Ai, George Ai, George Ai, George Ai, 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 ai Ai, George Ai, 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 ai Ai, meu Deus Para o seu otário Que otário que é, seu bastinha? Sai fora 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 De uma vez por outra Eu odeio Que me chame de otário Não me chama mais de otário Toma 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 Sai daí Sai daí Sai daí Entra aí Não, 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 George Vamos embora daqui Não, não, George, não Por favor Meu Deus Meu Deus Ai, não Meu Deus Nossa, tem arma? Que isso? Atira Não Não Ô, George Calma aí, George Fica aí, fica aí Deixa eu tentar Deixa eu tentar subir em cima de você Deixa eu tentar Calma Eu tenho que ficar no lugar estratégico Aqui, ó Caraca, você vai conseguir? Não consegue nem um pouco Calma, calma, calma Ai Não dá, George Mais uma tentativa Só mais uma tentativa Ai Meu Deus Mais uma tentativa Ai, ai, ai Calma Para Ai Ai Segui desse jeito Calma, calma, calma Aqui Agora vai Calma Fica parado Fica parado Calma aí Fica bem aqui Vai, George Vai, George Vai, George Vai Ele vai pilotar Ele vai subir Saber Não sabe nem pilotar Algum jato Seu bostinha Eu vou pegar um avião de passeio E vou dirigir melhor que você Quero ver agora O George me impediu De acabar com esses turistas na praia Esses turistas são os verdadeiros Massacrantes de De natureza Eles não gostam de nada Da natureza E eles acabam destruindo a cidade dos outros E é por isso que eu Pennywise O palhaço dançarino Odeio tanto essa turistada maldita Ah, vem cá Aqui Ok, vambora 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 Vamo subir Vamo subir Aê, George George Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sabe, não explodiu E o céu entrou na água Ah, ah, ah George Olha só, cara O que eu faço com seus turistas Ah, 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 ah Ah, 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 ah E olha só, George Se você me chamar de otário Mais uma vez Eu vou te arregaçar, George Seu o... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí